Recebemos hoje aqui nos estúdios da Exame o deputado federal e pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, Kim Kataguiri. Kim, muito obrigado por ter topado conversar com a gente sobre a cidade. Boa tarde, André. Boa tarde, Luciano. Prazer em participar. Aproveitar o gancho um pouco do trabalho parlamentar e perguntar para o senhor mais ou menos qual que é o papel hoje da oposição. Claro que a oposição vai ser a oposição, mas qual é a força da oposição hoje na Câmara? Eu acho que a Câmara dos Deputados, a oposição na Câmara, conseguiu algumas vitórias importantes, mas infelizmente o governo conseguiu sim passar o trator em várias das principais medidas, das principais propostas de tributação, de aumento de taxação, principalmente em cima dos mais pobres, como por exemplo a tributação das compras online internacionais, da XIN, Shopee, AliExpress, que apesar do governo falar em taxar os mais ricos até agora, a tributação mais pesada veio em cima dos mais pobres, com uma queda brutal nas vendas e também na arrecadação, ou seja, o governo está cobrando imposto tão alto que as pessoas simplesmente ou param de comprar ou vão comprar no contrabando. Então o governo conseguiu ali não só diminuir a arrecadação, como fortalecer o crime organizado com essa política de taxação abusiva. E foi aprovado. Conseguiu também aprovar o aumento no número de ministérios, que consequentemente gera um aumento de gastos, que gera uma burocratização enorme da máquina pública, uma diminuição na eficiência, porque várias das secretarias que antes se dialogavam para formular políticas públicas, agora estão em ministérios separados. vários ministérios que demoraram muito para se estruturar e que durante seis meses era só o ministro e o secretário e os servidores concursados que sequer sabiam direito a qual ministério estavam vinculados. Então propostas, o novo arcabouço fiscal do Haddad, que basicamente pavimentou o caminho para aumento de tributação, construindo um modelo econômico com base na arrecadação, coisa que não funcionou em nenhum país do mundo, sem ter nenhum tipo de corte de gastos, sem ter nenhum tipo de corte de despesa, com os vários privilégios, tanto para a elite pública como para a elite privada que a gente tem, que poderiam ser cortados para a gente aliviar, para a população mais pobre, para o trabalhador brasileiro, o governo optou pelo contrário, por arrecadar o máximo possível e por estabelecer um piso de gasto dentro de um arcabouço, que deveria servir para você conter os gastos, se o governo prevê um piso daquilo que deve ser gasto com investimentos todos os anos. Então, essas medidas foram aprovadas, mas há uma vitória muito emblemática da oposição na Câmara dos Deputados, que foi poder barrar o PL da censura. O projeto de lei relatado pelo deputado Orlando Silva, patrocinado pelo governo e também por setores do Supremo Tribunal Federal, que visava ali você ter uma tributação maior em cima das redes sociais, que já pagam tributos, ao contrário do que o governo alega, você, pior do que isso, criar uma agência reguladora, por meio de decreto, sem que haja nenhum tipo de critério, porque quando a gente fala hoje nas agências reguladoras, você tem os seus indicados sabatinados pelo Senado, você tem um procedimento estabelecido pela lei das estatais, e a agência que o governo queria criar para monitorar e censurar esses opositores políticos na internet não tinha regulamentação nenhuma, estava 100% aberta para decreto. O governo nomearia quem ele bem entendesse para esse comitê e poderia, inclusive, decretar uma espécie de estado de sítio, estado de exceção online com a chamada emissão de emergência, de urgência, em que eles teriam o poder de tirar monocraticamente publicações da internet, o que na minha avaliação só serve para você censurar opositores políticos. Então, acho que conseguir barrar a aprovação desse projeto foi uma vitória importante para a oposição, mas, infelizmente, acho que a Câmara dos Deputados deixou a desejar enfrear ali os anseios do governo Lula. Para a gente finalizar, então, em suma, dá para dizer que na pauta econômica o governo consegue, mais ou menos, levar a cabo seus desígnios, mas na pauta mais de valores, a gente falou de habilidade de expressão, tudo bem que envolve tributação, mas é uma pauta mais associada a valores do que a pauta econômica, aí a oposição tem saído melhor. Seria um diagnóstico justo na sua opinião? Acho que sim. Em questão de segurança pública, também, como eu coloquei, sendo um deputado de oposição, consegui aprovar um projeto de endurecimento de pena. Na Comissão de Constituição e Justiça, um dos primeiros projetos pautados pela presidente Carolina Ditoni, foi o meu projeto que espelha a legislação americana para a legislação brasileira e pune com pena mínima de 25 anos de cadeia, sujeito que comete pela terceira vez um crime grave, e o governo não teve votos para barrar na Comissão de Constituição e Justiça, a gente deve aprovar ainda nesse ano. Então, acho que isso é uma demonstração que, em relação à segurança pública, em relação à liberdade de expressão, o governo Lula segue sendo derrotado na Câmara dos Deputados. O grande problema de tudo isso é que, muitas vezes, quando ele é derrotado na Câmara, ele recorre ao seu parlamento paralelo com o Supremo Tribunal Federal. A segurança pública viria como uma grande preocupação popular e emergente. Ela já hoje figura entre as maiores preocupações da população e o senhor veio aqui e trouxe muito esse tema. Então, eu pergunto, como estratégia de campanha, o senhor vai tentar se posicionar como pré-candidato ou candidato depois, quando o momento eleitoral permitir, como o candidato da questão da segurança pública? Com certeza. É a prioridade número um da cidade de São Paulo. E eu discordo que tem algum tipo de melhora econômica ou perspectiva de melhora econômica. Pelo contrário, o que a gente vê é o próprio PT, o próprio Lula dando bronca nos ministros, falando que a popularidade dele está caindo, que as perspectivas econômicas para esse ano é, no máximo, a economia andar de lado. Se tudo der certo, a gente não piora. Mas eu acho que, ainda assim, com essa política de tributação excessiva, uma política de burocratização, uma volta de política de campeões nacionais com o nosso dinheiro voltando aí para a Novo Honor, Antigo Odebrecht, voltando aí para Andrade Gutierrez, voltando a financiar ditaduras via BNDES. Não vejo nenhuma perspectiva de melhora da nossa economia. Acho que a tendência é que a popularidade do Lula caia e isso se reflita diretamente numa diminuição de popularidade do Guilherme Boulos, que tem, inclusive, utilizado os ministérios e os ministros do Lula para fazer campanha. A gente sabe que a principal aposta do PT é o Boulos, porque o PT não possui nenhum outro grande candidato de esquerda em nenhuma outra capital, não governa hoje nenhuma capital e não tem perspectiva de diretamente governar nenhuma capital. A única perspectiva de indiretamente ter influência sobre uma capital seria vencendo a cidade de São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, apresentar como o candidato à segurança pública, porque, como eu coloquei para você, diferente dos outros pré-candidatos, eu não preciso fingir ou inventar desculpas de por que agora eu estou preocupado com segurança. Você vai ver, esse projeto que eu falei, espelhado na legislação americana para ter pena mínima de 25 anos em crimes graves, é de 2019. O senhor se refere à lei de três strikes da Califórnia. Exatamente. Aproveitando, então, o ensejo, que foi, inclusive, revogada na Califórnia. E a Califórnia hoje é um laboratório também político. Calma, ela não foi revogada. Ela foi modificada. Foi modificada para não ser. Exatamente. Antes era prisão perpétua, né, do Three Strikes Out. Aí passou a ser 20 anos. Não, perfeito. O senhor é um dos fundadores do MBL, né? E o MBL, aí são duas perguntas sobre o MBL, tá? Ele se notabilizou com o tempo, primeiro, uma plataforma ali contra o então governo Dilma, e depois num embate até em questões ideológicas e de costumes. A minha pergunta, o senhor citou na sua fala de ditaduras, né, e tudo mais, se o senhor vai trazer, para além da segurança pública, essas pautas de costume que o MBL vai, costuma trazer, né, para o embate, e qual que vai ser o papel do MBL na sua campanha? Ó, acho que o MBL é fundamental, né, os coordenadores do MBL. Temos pré-candidatos a vereador na cidade de São Paulo que vão me apoiar e que são do Movimento Brasil Livre. O Renato Batista, que vai ser pré-candidato defendendo as bandeiras do Movimento Brasil Livre, junto com a minha pré-candidatura a prefeito, ele vai ser pré-candidato a vereador e coordena o meu plano de governo. Amanda Vettorazo coordena hoje a parte de mobilização e militância da minha pré-campanha também, vai ser pré-candidato a vereador, então tem um papel fundamental. Eu só queria te perguntar, porque assim, é a terceira entrevista seguida que me perguntam sobre pauta de costumes, e cada entrevistador que eu pergunto o que é pauta de costumes me responde uma coisa diferente. Então eu queria perguntar pra você, quando você falar pauta de costumes, do que você se refere? É, questões relacionadas, a gente tá falando de cidade, né? Então a cidade, até o senhor trouxe propostas. Quando a gente discute cidade, a gente tá discutindo segurança pública, a gente tá discutindo habitação. Pauta de costumes são coisas relacionadas a sexualidade, questões relacionadas a aborto, que são temas discutidos em Supremo Tribunal Federal, no próprio Congresso. Então são esses temas que não tem peso ali, nem necessariamente peso na discussão municipal pra isso. E até, até ensejando, falando que a gente perguntou isso pros outros candidatos também, porque esse tema veio das próprias pessoas. Não, perfeito. Eu acho que primeiro, em relação à sexualidade, cada um faz o que bem entender, né? Eu sou um liberal e acho que o Estado não tem que ficar intervindo na vida sexual de ninguém. O que eu sou absolutamente contrário é sexualização de crianças, né? E aí não interessa se é homossexual, se é heterossexual. Eu acho que você incentivar sexualidade infantil é uma coisa extremamente nociva. Aliás, saíram dados recentes mostrando um número assustador de adolescentes de 16 e 17 anos que estão engravidando, né? Então, na minha avaliação, isso é um problema, assim, sério a ser enfrentado, a ser combatido, qualquer influência, como a gente teve aquela peça horrorosa no Rio de Janeiro, que inclusive o próprio prefeito Eduardo Paes rechaçou, né? Do pessoal com cabeça de cavalo dançando funk com lingerie na cara de criança de ensino fundamental. Isso pra mim é absolutamente inaceitável, vai ser completamente proibido na cidade de São Paulo. Qualquer incentivo pra que crianças façam cirurgias ou tratamentos hormonais pra mudança de gênero, também é absolutamente proibido nas escolas da cidade de São Paulo, né? Porque isso traz danos irreversíveis pra saúde mental dessa criança, traz transtornos mentais irreversíveis, muitas vezes pela vontade ou pelo fetiche de adultos que estão ali ideologicamente pervertidos. Então, nesse sentido, falando sobre isso, de pautas de costumes, é absolutamente contrário. Também sou contrário que a prefeitura da cidade de São Paulo financie qualquer manifestação política, como, por exemplo, a parada gay, ou mesmo questões de entretenimento, eu não acho que a prefeitura deva gastar um centavo com o carnaval. Eu acho que deva dar apoio institucional e buscar parceria com a iniciativa privada, porque o carnaval é uma festa lucrativa, não precisa ter dinheiro público pra isso. O dinheiro público voltado pra cultura precisa estar voltado pra quem não tem acesso à cultura e, na minha avaliação, pra dar a opção pra que essas pessoas querem consumir de cultura e não eu, enquanto prefeito ou secretário de cultura, determinar de cima pra baixo qual é que vai ser a cultura ou entretenimento que a periferia vai consumir. Então, se é isso que você se refere em relação a pautas de costumes, em relação ao aborto, o prefeito não pode nem proibir nem legalizar o aborto. Agora, o que ele pode fazer e que eu defendo, que eu, inclusive, financio com emendas parlamentares uma iniciativa que eu acho extremamente positiva, eu sou contra o aborto e há uma instituição chamada Instituição Guadalupe, em São José dos Campos, que ajuda as mães que estão em dúvida sobre abortar, sobre não abortar. Muitas vezes, vendo na realidade, a gente vê que a maior parte das mães que abortam é por questão econômica, por não ter condição de criar aquela criança. Não é porque ela não quer ter o filho, não é porque ela não considera aquilo uma vida humana. Muitas vezes, depois de ouvir o batimento cardíaco daquela criança, ela desiste, volta atrás e resolve ter aquela criança. Então, o que eu defendo? A gente não fique só nesse discurso de tem que proibir, proibir, proibir. Sim, eu sou contra a legalização do aborto. Mas acho que a gente precisa pensar, pra além da proibição, como auxiliar essas mães. Como a Associação Guadalupe faz, é conceder enxoval, ajudar essas mães, muitas vezes são mães solteiras, precisam ter acesso a crédito, microcrédito, para serem empreendedoras, o curso profissionalizante para poder se sustentar, a cesta básica para ajudar. Ou seja, não só proibir, mas ajudar as mães carentes, que estão num desespero tão grande a ponto de abortar o próprio filho, a criarem os seus filhos e ter uma ação propositiva. E nisso, a prefeitura pode atuar tranquilamente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.